A capitulação sem luta da seita lulupetista encerrou a batalha que nem começou. Os adoradores do camelô de empreiteira cancelaram a missa negra que ameaçavam celebrar no centro de São Paulo por entenderem que quem manda nas ruas é o Brasil decente. Falta agora vencer a guerra do impeachment, cujo desfecho depende do tamanho das manifestações de domingo, sobretudo da programada para a Avenida Paulista. Se forem atingidas as dimensões previstas pelos organizadores, o fim da era da canalice virá em pouquíssimas semanas. Em 1992, em meio à crise que desembocou na queda de Fernando Collor, o deputado Ibsen Pinheiro, então presidente da Câmara, lembrou que o Congresso sempre faz o que o povo quer. Neste 13 de março, o impeachment pode ser decretado pela voz das ruas. Dilma não ficará no Planalto se os milhões de indignados compreenderem que domingo não é dia de ficar em casa.